E o nosso funcionário da semana ficou entre duas pessoas, o Bernardo e a Lígia. Ambos aí incorporadores, pessoas que já estão colocando a mão na massa e construindo em sua região. Mas que foram pegos aí de surpresa com as nossas provas, onde precisavam aí tomar iniciativas rápidas e já responder de bate e pronto o preço dos imóveis. Porém, quem nos surpreendeu e saiu aí como funcionário da semana foi ela, a Lígia. Eu quero sair daqui maior do que eu entrei. Então eu quero, acima de tudo, aprender. Eu quero achar mentores aqui dentro. Ela que veio lá do Paraná, terminou a prova antes de todo mundo, com os números na ponta da língua e vendendo o seu produto imobiliário como ninguém. Valeu, Lígia! E a casa caiu para o... Pô, ele chegou meio assim, mão no bolso, não conseguiu desenrolar bem. E tô inicializando no... O incorporador é o cara que desenrola, pô. É o cara que desenrola arquiteto, casa, construção, o que vai fazer, despacho. O cara é o desenrolador. Ele chegou sem desenrolar as coisas, então a casa caiu para você, Daniel Salles. Infelizmente, você não continuou na competição. A gente fica triste, a gente queria que ambos estivessem aqui e caminhassem com a gente. Por isso, Lígia, você fica hoje aqui no The Real Estate Brasil. Daniel, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. E se você não acompanhou ainda os episódios do The Real Estate Brasil... Temos a reprise aí nas terças-feiras no YouTube da RedeTV. E ao vivo, segundas-feiras, 23 horas, um novo episódio para você aí. Te vejo lá.